A caneta até falha, quando o assunto é nós Não são só os nossos pais, mas o mundo está contra nós A nossa história vem de longe, quando tudo que eu quis era uma noite apenas Depois dessa noite tudo ficou diferente, vai virar uma vida inteira Tu fizeste esse play a ganhar um trofão cancelando a temporada Tive que aprender a jogar xadrez, porque já não jogo damas E isso me trouxe macas, porque ninguém nos quer ver juntos Por causa do meu passado, mal passado, ando faco desses factos Porque eu estou mudado, renovado para conquistar o mundo do teu lado Acho engraçado tu me obrigares a comer peixe que eu nem gosto